Olá, amigo apostador Alessandro, da Loteria Aldeota, segunda-feira, 31 de janeiro. Estamos com vários jogos das Loterias Caixa, mas vamos iniciar esse vídeo aqui dando os parabéns para 27 apostadores que gostam da Mega Sena, que investiram na sorte da Mega Sena e sábado eles ganharam mais de um milhão lá em Blumenau, Santa Catarina. São apostadores que foram lá na Casa Lotérica da Velha, lá em Blumenau, e comparam um bolão lá de nove dezenas e ganharam um prêmio de quase 37 milhões. Quando dividiu para 27 cotas, cada um ganhou mais de um milhão. Olha aqui o resultado da Caixa Econômica, Mega Sena, concurso 24-49, aposta ganhadora, Blumenau, Lotérica da Velha, nove números apostados, bolão para 27 apostadores, quase 37 milhões de reais dividido para 27. é sensacional, porque todo dia aqui a gente fala que o caminho do sucesso para o investimento, para quem gosta da sorte, é o bolão, aonde você divide o valor do jogo e divide o valor do prêmio. Lembra muito que aqui na Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, nós conhecemos 35 pessoas que ficaram milionárias em um bolão da Mega Sena de nove dezenas também. Essas pessoas aqui na Loteria Aldeota, cada um investiu 100 reais e levou para casa mais de 3 milhões sozinho. Então é muito importante, você que gosta dos jogos das Loterias Caixa, saber que o bolão você tem bem mais chance de ganhar, a sua probabilidade é bem maior e está aí a resposta, pagando prêmio. Toda semana nós vemos aqui as Loterias Caixa pagando prêmio na Lotofácil, na Quina, Mega Sena, dia de sorte. Então as Loterias Caixa mudando a vida das pessoas. É muito dinheiro. Falar em muito dinheiro, a Mega Sena pagou o prêmio principal para Blumenau, mas já saiu acumulado aí para quarta-feira o sorteio com 20 milhões. O Lucas vai explicar para vocês agora por que já começou com 20 milhões, mostrar nossos bolões que nós temos de altas dezenas. E aqui na Loteria Aldeota nós somos especialistas em bolões de altas dezenas. Você tem ideia, Mega Sena, nós temos bolões de 11, 10, 9, 8 dezenas. E o Lucas vai mostrar para vocês também bolões da Lotofácil, dia de sorte, dupla Sena, Time Mania. Então aqui nós somos realmente especialistas em bolões de altas dezenas e fazemos bolões de todas as modalidades. Então fica agora no vídeo com o Lucas que ele vai mostrar para vocês todos os nossos bolões. E esses 27 apostadores ficaram milionários. E já pensou você ficar milionário, acordar amanhã milionário? Bem, tem que apostar. Eu vou já já mostrar os bolões, as nossas oportunidades que nós temos para você mudar de vida. Mas antes disso, já aproveita que você está aqui no canal, curte o vídeo, se inscreve e ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo no YouTube, você ser avisado. E lembrando que você não entende muito sobre as loterias caixas, ou até entende, mas tem algumas dúvidas. O Lucas, eu sei como funciona a Mega Sena, a Altafácil, aqui nem mais eu não sei como funciona o dia de sol, o Xaloteca. Bem, fica tranquilo. Nós aqui, no nosso canal, temos uma série chamada Loterflix, no qual nós já ensinamos todas as modalidades de loterias, como jogar, como funciona, até o funcionamento das loterias, tudo sobre o Bolão Caixa. Eu vou deixar a playlist no card aqui em cima, para você ir lá conferir. E Mega Sena, 20 milhões de reais. Vocês perguntam, por que a Mega Sena está em 20 milhões? Eu vou já falar, mas antes disso, vem ver aqui. A Altafácil, 1 milhão e meio para hoje. Temos 3 bolões, 1 com 18 dezenas. Lembrando que um jogo de 18 dezenas, se você for jogar sozinho, você gasta mais de 2 mil reais. Mas aqui, na Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, você investe somente 150 reais, e divide só com 18 apostadores, esses 1 milhão e meio de reais. Lembrando que foi um bolão de 18 dezenas, que no concurso 2230 da Altafácil, nós pagamos o prêmio principal pela segunda vez. O cara apostador investiu em um bolão como esse, de 18 dezenas, de 150 reais, e levou para casa 127 mil reais na caixa econômica. O prêmio total, na época, foi mais de 2 milhões e 280 mil reais. Da Altafácil, também temos aqui 4 jogos de 17 dezenas, investimentos de 96 reais, duas opções diferentes para você escolher. Vamos para outra loteria que tem sorteio hoje, a Aquina. Lembrando que a Aquina e a Altafácil são sorteios todos os dias. A Aquina está em 8 milhões de reais. Temos aqui 4 bolões diferentes, 1 com 14 dezenas. É muito difícil você encontrar um bolão desse em casa de loteria, que é um bolão muito forte. Nós aqui somos especializados em bolões de altas dezenas, sempre fazemos bolões diferenciados, que trazem muito mais chance de ganhar. Não é à toa, nós já pagamos mais de 115 milhões de reais em prêmios. O bolão de 14 dezenas, se você vai jogar sozinho, você paga mais de 6 mil reais, o que você investe somente 216, e divide só com 25 apostadores. Também temos essa opção com 12 dezenas, onde você investe somente 106,92, e divide só com 20 apostadores. E temos 2 bolões diferentes, com 7 jogos de 9 dezenas, onde você investe somente 99 reais, e divide com 24 apostadores. Temos duas opções diferentes para você escolher. Hoje, segunda-feira, vamos agora para os sorteios de terça-feira, dupla cena acumulado 3 milhões e 700. Temos esse bolão aqui com 6 jogos de 9 dezenas, aonde as 60 dezenas da Mega Sena estão presentes. Você investe somente 100 reais, divide com 17 apostadores. Lembrando que a dupla cena é 3 vezes mais fácil que a Mega Sena, e como o próprio nome diz, dupla cena, ela tem 2 sorteios, que são mais chances para você ganhar. O dia de sorte, 2 milhões e 200. Deixa eu falar um pouco desse dia de sorte, é um valor incrível. Lembrando, o dia de sorte, a alteração de prognóstico numérico mais fácil da Caixa Econômica Federal. Se você não sabe qual é a alteração de prognóstico, fica tranquilo, que na nossa playlist da Alterflix, nós já explicamos isso. O dia de sorte, geralmente fica nos 300, 500, no máximo ali 700 a 1 milhão de reais. Mas ele está incrível, incrível hoje. Está com 2 milhões e 200 mil reais. É um valor muito alto pro dia de sorte, que é uma alteração muito fácil. Nós fizemos algo diferenciado aqui, que realmente traz muito mais chances para você ganhar. Temos o Bolão aqui com 3 jogos de 12 dezenas. Lembrando que 3 jogos com 12 dezenas, a probabilidade dele é de apenas 1 em 1.106. Quando você joga no dia de sorte sozinho, a sua probabilidade, numa aposta simples, é de 1 em mais de 2 milhões. Nesse jogo é para apenas 1 em 1.106 aproximadamente. São 3 jogos de 12 dezenas. Você investe 400 reais. Divide só com 16 apostadores. Lucas, quanto é que custa um jogo desse se eu fosse jogar sozinho? Se você for jogar um jogo desse aqui sozinho, você ia pagar mais de 4 mil reais. Por isso o Bolão é muito mais interessante. Em vez de você pagar mais de 4 mil reais, que seria um valor justo também, pois é um jogo com muita chance de ganhar, você investe somente 400 reais. E claro, vai dividir o prêmio com 16 participantes. É um Bolão muito forte do dia de sorte que nós tínhamos trazendo aqui para tentar pegar essa bola. É por isso que nós pagamos muitos prêmios. Nós fazemos Bolões diferenciados que trazem muito mais chance de ganhar. Além desse Bolão de 400 reais, Lucas, você tem o quê? Temos dois Bolões aqui com 5 jogos de 10 dezenas. Cada um você investe somente 100 reais. Divide com 16 participantes. Tem aqui duas opções diferentes para você escolher. E temos dois Bolões com 10 jogos de 9 dezenas. Um investimento de 97 reais. Você divide só com 10 participantes também. Lembrando, se você quer ver todos os nossos Bolões, basta entrar em contato com o nosso WhatsApp, tem um QR Code e tem um número aqui aparecendo. Nós entregamos os Bolões em Fortaleza e região metropolitana e nós também enviamos os Bolões para todo o Brasil. Para você participar, basta falar com a gente e pedir para as atendentes mudarem as fotos dos Bolões. Você escolhe o seu. Se você mora em Fortaleza, como eu já falei, você recebe na sua casa. Se você mora no interior ou fora do estado, nós endossamos no verso do bilhete com o seu nome, com o CPF, dando garantia e segurança que vai receber o seu prêmio. E os envios para o SEDEX são em campanhas especiais, como a Dupo Sena de Páscoa, a Lota Fácil Independência, a Kine de São João e a Mega da Virada, que nós temos tempo hábil para mandar o bilhete para você. Bom, já passei aqui pela Dupo Sena, pelo Dia de Sorte, pela Akine e pela Lota Fácil. Vamos para a Team Mania, 1 milhão e 100. Team Mania com sorteio também é terça-feira. Temos dois bolões aqui. A Team Mania, como ela não permite fazer bolões com mais dezenas, nós fizemos aqui um jogo diferenciado. Nós fazemos tudo para o nosso cliente ter apostas com muito mais chance de ganhar. Nós fizemos aqui 220 jogos da Team Mania. Você vai comprar 220 jogos, vai levar todo esse pacotão aqui para casa, com todos esses jogos. São 14 fitas com um jogo desse de 15 dezenas e uma fita com 10 dezenas. No total, 220 jogos. Você investe somente R$ 98,85 em 220 jogos da Team Mania. E nós temos duas opções diferentes para você escolher. A Team Mania que está aí com 1 milhão e 100 mil reais para terça-feira. E agora vamos para a Mega Sena. Você se pergunta, Lucas, a Mega Sena saiu, geralmente ele começa com 3, 4 milhões no máximo. Por que ela está em 20 milhões? Bem, a resposta é simples. Dá uma olhada aqui no nosso bilhete. Olha aqui, 24,50. É o final zero. Na Mega Sena, nos finais 0 e 5, existe uma parte do valor que é acumulado nos concursos anteriores. Por exemplo, a Mega Sena de final 5, nos concursos 1, 2, 3 e 4, em vez de todo o valor ser destinado para o prêmio, ele vai uma parte para a Mega Sena da Virada e essa outra parte para o final de 5. E no final zero, os concursos 6, 7, 8 e 9 tiveram uma parte arrecadada que foi guardada e todo esse valor guardado foi jogado no nosso final zero, que está incrível. 20 milhões de reais é muito dinheiro. Nós fizemos aqui 3 bolões diferentes com 11 dezenas, em vez de 200 reais, você divide com 14 apostadores. Lembrando que foi um bolão de 11 dezenas que lá em Campinas, São Paulo, saiu o prêmio principal da Mega Sena da Virada. Um bolão semelhante a esse de 200 reais para 14 participantes que saiu o prêmio principal da Mega da Virada. Você vê, eu estou falando só de prêmio aqui, é porque realmente o bolão, o jogo com mais dezenas, traz muito mais chance de ganhar. Além desse bolão de 11 dezenas, também temos aqui 6 jogos de 10 dezenas, esse bolão especial aqui, onde as 60 dezenas da Mega Sena estão presentes. Um jogo desse aqui, se você vai jogar sozinho, você paga ali quase 6 mil reais. Mas no nosso bolão você investe somente 200 reais 38 participantes e ele já teve resultados comprovados. Nós já pagamos a quina da Mega Sena com ele, já pagamos 3 quadras. Aqui na Alterial Delta, nós não mudamos os números, pois nós insistimos com a mesma numeração para que em uma hora ela saia e pague o prêmio principal, como já aconteceu aqui mais de uma vez. Nós temos aqui também 7 jogos de 9 dezenas, onde você investe somente 99 reais e divide com 36 apostadores. Inclusive esse bolão específico aqui, esse terceiro jogo aqui, essa terceira linha aqui, foi que nós pagamos o prêmio principal da Mega Sena no concurso 2237, no dia 27 de fevereiro de 2020, onde a apostadora investiu um bolão desse de 7 jogos de 9 dezenas e ganharam o prêmio de mais de 105 milhões de reais. Ao dividir o prêmio, saiu mais de 3 milhões de reais para cada pessoa. Já pensou você investir 99 reais e ficar milionário? Bem, é muito bom isso, não é? Temos aqui 5 opções diferentes com 7 jogos de 9 dezenas para você escolher. Nós aqui somos realmente especializados em bolões de 8 dezenas. E também temos aqui esse bolão com 10 jogos de 8 dezenas, investimento de 100 reais, você divide somente com 17 apostadores, 5 opções diferentes para você escolher, o final diferencial de você apostar sem sair de casa. E acabando aqui o vídeo, você compartilha aí para os seus amigos que gostam das loterias de caixa. Quem sabe eles não ficam milionários também com você. E o que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Então faça já a sua aposta. Vem pro Rei do Bolão, a sua sorte vai mudar!